Isso mesmo, Jerônimo. Como diz um amigo nosso, ontem em Paraguaçu Paulista, olha filhinho, foi um corre-corre. É o seguinte, a gente já havia dito que era um presidiário, mas na verdade trata-se de um preso que estava na cadeia pública de Lutécia, né? Até ontem havia circulado aí nas redes sociais que tratava-se de um presidiário que estava no presídio lá de Paraguaçu Paulista, mas depois aí tivemos a confirmação que na verdade tratava-se de um preso que estava na cadeia de trânsito na cidade de Lutécia. A informação é que na manhã de ontem ele disse aos agentes carcerários lá da cadeia de Lutécia que estava passando muito mal, que necessitava assim de atendimento médico, pois então como não há pronto-socorro de urgência e emergência em Lutécia, ele foi levado para a cidade de referência que é Paraguaçu Paulista e lá na cidade de Paraguaçu Paulista, na Santa Casa, ele pediu ao carcereiro que estava lá sob escolta que precisava ir ao banheiro. Então o carcereiro soltou uma das algemas e ele foi ao banheiro, só que nesse momento que ele foi no banheiro, ele virou-se rapidamente e pegou a arma do policial civil e começou a atirar a ermo por lá, começou a atirar em qualquer direção. Então todos se esconderam, foi verdadeiramente um corre-corre dentro da Santa Casa de Paraguaçu Paulista. E ele então abriu uma das portas lá de atendimento da Santa Casa e percebeu que em cima de uma das mesas havia a chave de um carro. E ele pegou a chave de um carro que pertence a uma enfermeira lá de Paraguaçu Paulista e saiu pelo estacionamento apertando a chave do carro contato para ver se algum dos veículos lá destravava e se correspondia àquela chave. Foi quando então ele percebeu que um dos carros, um GM Onix, placas de Paraguaçu Paulista, que é pertencente a esta enfermeira, abriu, destravou ali o alarme e ele pegou o carro e saiu em alta velocidade. Nisso já foi solicitado o apoio à polícia militar lá de Paraguaçu Paulista, que iniciaram um patrulhamento. E os policiais então foram informados que este detento havia saído, pegado ali a estrada, sentido Oscar Bressani. Só que em dado momento, em vez dele seguir pela rodovia, ele percebendo que estaria sendo já perseguido, entrou em uma estrada de terra. Quando foi fazer uma curva, acabou batendo em um caminhão que vinha no sentido contrário. Ele acabou fugindo, tentou fugir, deixando ali a arma do policial civil em cima do banco do carro, mas logo acabou sendo localizado pelos policiais civis e pelos policiais militares lá na zona rural de Paraguaçu Paulista. Claro que o veículo da enfermeira que ela usava para trabalhar ficou completamente destruído. A parte da frente, a parte do capu, tivemos acesso a algumas imagens fotográficas lá deste veículo. Fui parcialmente destruído e o homem acabou sendo levado novamente para a cadeia pública da cidade de Lutécia. Ele estava aguardando ser transferido para o ADP, o anexo de detenção provisória. Ainda não sabemos aí qual teria sido o crime que ele teria cometido e nem a cidade. O nome dele não foi divulgado, mas acabou ir retornando para a cadeia pública de Lutécia. Isso tem ocorrido, ocorreu já com algumas frequências aqui na cidade de Assis. Me recordo recentemente de um detento de Candidomota, há mais ou menos uns três anos, que estava no chiqueirinho da viatura e ele conseguiu soltar as algemas e pulou da viatura em movimento. Mas alguns dias depois acabou sendo localizado e preso também. E outros casos que ocorreram aqui em Assis também, dessa desculpinha aí do ladrão, do bandido aí pedir para ir ao banheiro e tentar tirar a arma do policial. Então algo aí que já ocorreu algumas vezes, mas eles nem sempre levaram e é melhor, pois foram novamente recapturados a exemplo aí deste detento lá de Lutécia, que estava na Santa Casa de Paraguaçu Paulista, fingiu passar mal e acabou sendo aí localizado novamente pela polícia no momento em que fugiu.